Fala, combatente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, e esse um vídeo diferente. Depois de meses do nosso editor aqui, o Jack, insistir, a gente vai fazer um react aqui aos retutas bizonhas, as bizonhadas, aliás, bizonhadas é o que mais tem aí, com recruta, com soldado, com militar, quando a gente ingressa na SpaceX, meu Deus do céu, na adaptação ali, a gente tinha que fazer um react mesmo, né, aos alunos da SpaceX, só que não tem muito conteúdo, né, infelizmente, né, de vídeo e tudo mais, a gente tem mais e é recruta bizonha. Então, vamos lá o que a gente tem. Aqui no canal, se você já tá inscrito, você sabe que é a primeira vez, o primeiro vídeo que a gente vai fazer assim, nesse formato. Então, não destrói o like. Se você tá chegando aqui, você é novo, velho, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de concurso público, de concurso militar, se você quer, se já passou dentro da sua cabeça, como que eu faço para me tornar um militar de carreira, fazer um guerra na selva, um comando, você tá no lugar certo, porque aqui a gente fala todo certo dia de concurso militar, mas hoje, abrindo uma exceção, a gente vai falar de bizonhice, de bizonhada, que é algo que acontece o tempo todo, o tempo todo na carreira, né, não é só no início da formação, não, porque todo militar tem ali um momentinho, um pontinho de bizonhice. Eu não sou diferente, quem acompanha as lives, as histórias que eu conto nos vídeos, sabe, eu já compartilhei vários momentos, quem já leu meu livro aí, inclusive, onde tudo começou, né, eu conto um pouco da trajetória lá para chegar na SpaceX, mas hoje a gente vai falar de bizonhice, de recrutas, os recrutas bizonhos, a gente vai rir um pouco aqui, né, vai te almoçar aqui, vai ser bem legal. Espero que você goste, registra o seu like e vamos para mais um vídeo aqui, que não vai ser tão misturado, mas vai ser o quê? Vai ser engraçado pra caramba. Então vamos lá. Vamos lá, então, hein, recruta, bizonho. Por que que essa mão tá aí? Essa mão é na armação, sempre, cara. Tira o dedo do gatilho, tira o dedo do... Puta que pariu, hein. Uma rajada só, uma rajada só. Vamos lá. Meu Deus do céu, quase que um desgraçado dá um tiro no próprio pé. Meu Deus do céu. Caralho, Trinta, por favor, faz um favor pra mim. Chega lá e pede o tenente pro senhor ir embora, tá? Não, senhor. Você viu a merda que o senhor fez? Sim, senhor. O que que eu falei quando o senhor for fazer a rajada? Tira a merda do dedo do gatilho! Sim, senhor. O que que eu falei? Mas, pelo amor de Deus também, né, Esse aqui, o instrutor também tá de sacanagem, né? Porque, porra, tem a hora de jogar pra bunda, mas tem a hora de ensinar também, né? O recruta, bizonho, tá bom, mas, porra, o instrutor também só queira o dedo do gatilho. Aí é foda também, né? Tem que ensinar um pouco pro cara lá, senão o cara sai da instrução, porra, e não atende porra nenhuma. Só fica amadorismo mesmo, jogação pra bunda. Então, vamos lá. Senhor! 45. Você fica me ligando e mandando eu botar o WhatsApp no meu celular, não fica? Sim, senhor! Meu idiota, eu vou te falar por que que eu não tenho WhatsApp. Porque o meu telefone, o meu iStone, ele não... Não funciona o WhatsApp nele. Sim, senhor! Então, o senhor, pra entender por que que eu não tenho a p*** de WhatsApp, o senhor vai carregar o meu iStone o curso inteiro. Ah, o que é mesmo? É o seguinte, tem que atualizar. Amanhã eu quero os aplicativos aqui. Eu quero seis aplicativos na minha tela, que a minha tela... O senhor tem referência por aplicativo, senhor! E o WhatsApp? Sim, senhor! Eu quero um e-mail, que eu gosto de gastar um dinheirinho em e-mail. Sim, senhor! Eu quero a mensagem normal, o telefone e os outros... Sim, senhor! Obrigado, que ele é o iStone 10S, hein? O Instagram é o senhor! Ah, foto do Instagram, por favor. Que mano aí, hein? Ah, essa é boa. Sem coordenação motora nenhuma. Acoxambrando o TFM ainda. Né? Olha só. Acho que ninguém tá vendo, né? Eu não vou mentir, eu fiz isso muito no TQD, viu? Quando eu conseguia, né? Porque eu tenho quase dois metros de altura. Quando eu conseguia ficar na moita, eu fazia. Nossa senhora! É o bicho voador, ó. O aluno marchando sozinho no meio da rua, ensaiando, ó. Esse aí não tem sequelas, não. Ó. Você se pode uma corra dessa. Sozinho. Tá treinando, né? Meu Deus do céu! Ainda passando em frente à minha casa. Eu vou matar esse aluno. Tá treinando. Ele vai falar com a mamãezinha dele aqui, ó. Não, mamãezinha, é porque ele foi sugado demais lá. Por isso que eu cheguei agora. Ah, mas eu tô cansado. Recrupa torando no banco da guarda. Isso aí é clássico. Platão? Tá atento, hein? É mole, olha só, mano. Abraçado com a mão. Nossa senhora. O que é isso o 0.5, seu besonho? Faz direito isso aí, pô. 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 28. O que é esse que não sabe fazer? Ó, 0.6, porque o demônio é o demônio? 20, 26, 28, 29, 29, 29, 30! Se você vai puxar a canção em rosto, vai. Esquerda. a esquerda esquerda direita e o melhor já acabou lá no cabo já vamos vibrar em russo ela não é grande o brasil ó o fuzileiro naval o corxiforno manga Ah, você sabe quem eu sou Olha lá, olha lá Tô com o zelhanaval Lombado, destruído Tem perna de mim Recruta, acorda, recruta Tem perna de mim Recruta, maldito Isso é coisa ruim, rapaz Ah, morreu, morreu agarrado nele lá Recruta, acorda, recruta Recruta, acorda, recruta Recruta, acorda Jesus do céu Recruta Não é possível, cara Recruta O moleque morreu, mano Morreu, pô, não tá vindo não, pô Leve ele pra vocês também Recruta 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 Esse cara morreu, diabo Não é possível, cara Pega um bom de água lá Pega água agora, pega água Joga, 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 não tem com Deus Pode jogar, pode jogar Joga tudo, pô Joga tudo Pô, recruta, 20 fricções, vambora 20 fricções, vambora 20 fricções, vambora Meu Deus do céu Pega o direito, paga o direito Eu me rio, hein, Recruta Eu me rio Você, você Nossa senhora Caralho Eu acho que na minha turma Tinha um cara que faz isso aí mesmo Não dá pra falar na habitação Tá bem, Trim? Tá bem Tá bem? O que o senhor tá achando do curso? É? É? Bastante Você não tá cansado, não? Não Não Não, né? Não Quer comer um de cheiro? Tá porra mesmo Colônia, ele tá passeando Tá não, ou tem? Sim Eu ainda tô na hora Tá porra, insona Tem algum dia inteiro Tem alguma restrição aqui? Não Aqui você não pode beber água, cerveja, chás É Beber essa porra mesmo Churrasco Churrasco Quantas vezes você já comeu churrasco hoje? Duas vezes Só hoje Que horas são 11 e meia da manhã ainda E cerveja Bebendo pra caralho Tá aqui, tá de ver E o seu cantinho tá cheio de quê? Cerveja, obrigado, Rotele Isso, obrigado, quem mais? Quem é o pica da delegacia, o senhor lembra? Obrigado, eu vim mais Porra, merda Meu Deus É o famoso Traz, traz, traz Traz do irmão pra mim Presta continência, pô Todo mundo aprende isso Mas é Então, guerreiro Se você gostou aí das bizonhices Das bizonhadas dos combatentes aqui Cara, fala pra mim nos comentários Destrói o like Se muita gente destruiu o like aqui É porque você gostou E a gente faz mais vídeos aqui Como esse pra você, tá bom? Afinal de contas De vez em quando A gente dá uma risada mesmo, tá? Você que tá aí papirando Você que tá se preparando pra concurso Faz parte, né? Você pegar o momento ali do seu dia E dar umas risadas Porque isso vai ajudar, inclusive A amenizar a pressão Que você tá aí na sua preparação Você que é novo aqui no canal Se inscreve Porque, como eu falei mais cedo No início do vídeo Aqui tem muito conteúdo Muito bizu pra você Que quer se tornar um militar de carreira E que não vai fazer essas bizonhices Dentro do exército Dentro das Forças Armadas Pelo amor de Deus Então, um forte abraço pra você Fique com Deus Espero missão E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau